Música Em cerimônia realizada agora há pouco, a Unisc formou sua primeira turma no mestrado profissional em psicologia. O programa que teve início em 2019 é pioneiro no sul do país. Esse é o mestrado profissional, então ele justamente forma para o mercado do trabalho. Profissionais que vão estar fazendo estratégias, formas de intervenção para resolução de problemas nos seus locais de trabalho. Em escolas, em instituições, em várias empresas, hospitais. Então é uma contribuição no sentido de que eles não fazem apenas um trabalho acadêmico, eles fazem uma intervenção e um protocolo, um produto que vai fazer uma intervenção no local para resolver uma situação problema. Seguindo todos os protocolos sanitários, a cerimônia contou com a presença de familiares das formandas, professores do programa e membros da reitoria. O mestrado profissional da Unisc é o primeiro do sul do Brasil, o que nos deixa mais orgulhosos ainda. A diferença do acadêmico para o profissional é que no profissional, o estudante, o futuro mestre, vai aplicar o seu estudo em alguma instituição. Então é realmente que está muito conectado com a nossa forma de pensar, as ações e a missão da universidade. Voltado aos profissionais de psicologia, o programa de pós-graduação tem por objetivo capacitar para a inovação e produção de novas tecnologias no campo da psicologia. O que, segundo essas formandas, já pode ser percebido na prática. Nosso mestrado é um mestrado diferenciado, por ser profissional, ele prevê a nossa inserção na sociedade. Então nós, quando ingressamos no mestrado, nós já sabemos do nosso compromisso de dar um retorno à sociedade através da nossa intervenção. Então ele é muito importante, no meu caso, porque me permitiu, me concedeu um maior conhecimento, até do meu mercado de trabalho. Foram dois anos de muita luta, então, do mestrado profissional. E o que é interessante do mestrado profissional é porque ele prepara para a parte prática. Então, no mercado de trabalho que eu aprendi, veio muito agregar para eu conseguir colocar em prática. Logo após o encerramento da entrega dos certificados, houve um brinde especial às formandas.